O Playstation 5 da Sony já está na ativa há mais de um ano, né? Embora já houvesse alguns jogos excelentes para desfrutar no lançamento, há ainda muito mais nos próximos meses. Eu sou o Rodrigo Oliveira, e aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim, e no vídeo de hoje, nosso time em campo reuniu aqui os melhores candidatos para vocês, de lançamentos confirmados a jogos que temos certeza que estão em andamento, incluindo novos trailers onde quer que existam. Fique comigo até o final desse vídeo, que a jornada está insana. Este jogo de ação e terror sobrenatural, de aparência louca, acontece em uma Tokyo fantasmagórica, onde a maioria da população desapareceu misteriosamente, substituída por uma enorme lista de fantasmas e monstros de aparência horrível. Você lutará contra eles com habilidades explosivas de combate, em primeira pessoa que abrange magia elementar, bem como técnicas de combate corpo a corpo. Mover-se pela cidade com habilidade de luta parece muito divertido, e todo o tom é realmente interessante. Este jogo capturou corações e mentes com seu primeiro trailer em 2020, mas agora sabemos que está muito mais próximo do lançamento, e o passo a passo da jogabilidade faz com que pareça uma aventura realmente intrigante e adorável. Você jogará com um gato de rua percorrendo uma cidade cheia de robôs, e resolvendo vários problemas em seu caminho. Na busca de encontrar sua família, ameaças começaram a aparecer, e você terá que se esquivar para permanecer vivo, ou melhor, se equipar para que as ameaças sejam eliminadas antes de você. Talvez ao fim do dia, você descubra que tudo o que você precisa é descansar o som de um robô tocando violão feito em um galão de gasolina. Este novo jogo da Square Enix vê uma heroína improvável transportada para um reino mágico, onde ela descobre que tem mais na manga do que jamais imaginou. Force Pokken parece ser um movimento divertido, e o lado visual das coisas está se moldando de forma que surpreende. O mesmo combate e exploração que fez a trilogia Arkham um sucesso tão grande para os fãs de Batman, parece que eles estão chegando a Gotham Knights, com vários personagens para alternar, e cada um trazendo seus próprios truques para a mesa. Também, parece que será um espetáculo visual, com uma versão tão detalhada e melancólica de Gotham quanto podemos nos lembrar de ver em qualquer jogo. Esperamos muito tempo para entrar em algumas lutas no mundo do Batman. E depois de um período de silêncio, os jogos do Universo DC estão de volta. Desta vez, está enfrentando o Esquadrão Suicida, com uma equipe de quatro homens de canalhas encarregados de eliminar a formação de super-heróis corrompidos da Liga da Justiça. Parece uma diversão colorida e, ao contrário dos jogos do Batman, você tem vários estilos de combate para abraçar, entre outros, vários personagens. Então, mal podemos esperar para colocar as mãos neles e tentar por nós mesmos. O próximo jogo principal da famosa série Final Fantasy será em um console exclusivo para o Playstation 5, pelo menos por algum tempo, né? E o primeiro trailer parece ser ótimo. Final Fantasy XVI é um retorno a um reino de fantasia mais amarrado, juntamente com um estilo mais corajoso e um sistema de combate que parece mais responsivo do que nunca. Mal podemos esperar para descobrir mais e experimentá-lo. O próximo grande jogo da Santa Mônica Estúdio está parecendo absolutamente soberbo, seguindo a história de Kratos e seu filho Atreus, à medida que o menino envelhece e nos levando a novos reinos dos mitos aguardianos. Está se tornando ainda maior do que o último jogo, né? Não sabemos exatamente quando o jogo será lançado. Mas, depois que uma janela de lançamento inicial de 2021 foi perdida, presumimos que os desenvolvedores estão visando uma data de 2022. Podin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. E se a gente achasse alguém para ajudar? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Está finalmente acontecendo. Um jogo adequado e de grande orçamento ambientado no maravilhoso mundo de Harry Potter, mesmo que esteja abandonando seu nome. Este RPG extenso parece absolutamente incrível. Ora estejamos ansiosos para aprender mais sobre o game. Jogadores terão seu próprio mago para guiar através de Hogwarts de 1800 e do mundo ao seu redor. Tudo isso trazendo novas histórias para a mesa. E enquanto sua jornada começa em Hogwarts, preparando poções, domando animais fantásticos e dominando feitiços, um mundo ainda maior aguarda você além desses mundos. A onda de sucesso com o lançador de Teias continua, e após a aventura expansiva de Miles Morales, Peter Park e Miles estão se reunindo no novo jogo, previsto para 2023, e apresentando um antagonista na forma do temível Venom. Finalmente, temos uma continuação da história do torturado escritor Alan Wake da Remed, depois que seu universo foi vinculado ao de Control na última expansão desse jogo. Novo Alan Wake aparentemente se inclinará mais para o terror de sobrevivência do que para ação, que parece bom e assustador, né? Citado por inúmeros fãs como a melhor narrativa de Star Wars que qualquer jogo já conseguiu, está recebendo uma nova pintura, construído do zero para o Playstation 5, e trazendo o combate baseado em turnos do antigo jogo para os padrões modernos. A história de Dark to Heaven é uma das maiores do jogo, então mal podemos esperar para ver um pouco dessa jogabilidade. A Marvel notou claramente o trabalho estelar que a desenvolvedora insome quem a fez com o Homem-Aranha, pois recebeu as chaves para outro de seus maiores nomes, Wolverine. O X-Men chegará ao Playstation 5 em algum momento no futuro, embora ainda não tenhamos uma ideia de quando isso será. Dead Space está de volta. O remake completo do primeiro jogo está a caminho, embora pareça que ainda pode estar longe. Também será uma experiência de última geração, então esperamos que aproveite os hábitos avançados do DualSense e o áudio 3D do console para níveis verdadeiramente aterrorizantes de imersão. O universo DC está entrando no ritmo das coisas no que diz a respeito às adaptações de jogos, né? A Mulher Maravilha está agora na programação, embora não tenhamos uma ideia firme de como será a jogabilidade ou uma data de lançamento. É uma aposta bastante segura e será algum tipo do bet-in-up, no entanto, estamos ansiosos para ver como seu famoso conjunto de movimentos poderia se sentir ao controlar. É super cedo no desenvolvimento, mas se este trailer de CGI mal-humorado é algo para se passar, o próximo grande jogo da Quantic Drain pode nos levar a alguns novos locais interessantes no universo de Star Wars. É ambientado durante a Alta República, a nova parte da linha do tempo, que também está sendo explorada por outros criadores. Existem muitos rumores girando em torno do provável próximo jogo da Rockstar na franquia GTA, mas basta dizer, quase tem que estar a caminho. No momento, há muitas especulações de que os jogadores retornarão ao Vice City e arredores, mas nada está confirmado. Ainda assim, é quase garantido que uma das maiores franquias de entretenimento do mundo chegará ao Playstation 5 em breve. Bom, é isso galera, mas conte aí pra gente, quais são suas expectativas para os próximos lançamentos? Tem algum game que vocês querem jogar? Não esqueça que seu like é de muita importância aqui em nosso canal, valeu? Recomendo dar esse vídeo a mais pessoas e dar aquele up, né? E claro, se você quiser ficar antenado de tudo, faça sua inscrição e ativa o sininho de notificações para você não perder nada aqui. No mundo dos games, a gente fala de tudo um pouco aqui, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri